O Filipe vai tentar conquistar a última cadeira. O que é que é que eu não sei que é que eu te fazer! Filipe! 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 Oh Filipe! Eu queria te sentar, mas é que depois ocupam as cadeiras todas e depois eu vou ter que levantar pessoas e isso vai-me dar cabo do coração. Por enquanto, vai-te lá sentar. Agora entramos numa nova fase desta competição. As cadeiras estão todas ocupadas e ainda falta muita gente cantar.